Vamos sonhando na vaneira, meu povo! Vamos! Eita, suingão gostou do quê? Oh, sete dias de surungo lá no recho da tchanenda Já passei a água de cheiro e gostaram as venenas Saio a trote bem garboso, arrastando minhas esporas No corpo de artadeira, vou bailar a noite inteira Até o romper a aurora E quando eu entro no surungo, minha alma fica serena Me sinto dono do mundo, bailando com esta morena Me sinto dono do mundo, bailando com esta morena Vida no sul, o programa nosso! E morena, minha morena, nos lábios cor de pitanha Ai, não tem, mamãe, não deixa! Ai, não tem, papai, Zezé! Eu sou vivente da campanha, meu mundo não tem assombro Embora teu pai não queira, um embalo da bandeira Tu vai sonhar, tu vai sonhar no meu ombro E quando eu entro no surungo, minha alma fica serena Me sinto dono do mundo, bailando com esta morena Me sinto dono do mundo, bailando com esta morena E o galo que entrou mais cedo Cala-se a gaita banheira, cala-se o mundo bonito Sonhando nesta maneira E tá na hora, vamos embora Grita-te a nena, ela saiu, saiu arrastando a chileira E o perfume da morena, levo nas franjas do bala E quando eu entro no surungo, minha alma fica serena Me sinto dono do mundo, bailando com esta morena E me sinto dono do mundo, bailando com esta morena Sim, valeu, não! E o guitareiro mostrando a guitarra, meu parceiro! Papazito do acordeão pra galera! Vai, vai! E o galo que entrou mais cedo Cala-se a gaita banheira, cala-se o mundo bonito Sonhando nesta maneira E tá na hora, vamos embora Grita-te a nena, ela saiu, saiu arrastando a chileira E o perfume da morena, levo nas franjas do bala E quando eu entro no surungo, minha alma fica serena Me sinto dono do mundo, bailando com esta morena Quando o braideiro vê a morena no baile Ele enlouquece e bota balanço Sim, bora, 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 bora Faz uma voltinha lá, meu parceiro Solta aqui pra ser assim Mas uma volta Mas uma volta daquele grossão aqui E o xacoalhe, como é que fica? Vamos xacoalhar os dois juntos aí Vamos lá É bonito demais, se vai É do jejum Vamos enxerrando, se vai